Yeah, Projeto Scarners, BDA, Santa-Seita Meninos com a morte nas costas e com a vida nos braços Condenado é ser um semblante, do herdeiro eu carrego os traços Passo a passo e traço e caço meus inimigos Lágrimas em bares que estão fodendo meu filho Sou rei Charles pras tretas e Beethoven pras fofocas Vocês agem como rato mas se afundem em outras focas Na mesa de Nelson algo me surpreendeu Com minha trompeta eu fiz a sinfonia mais bela que Ophel Passem em ruas vazias, com garrafas lotadas Pessoas de almas perdidas, em pecados achadas Sou remédio sem bula, minhas palavras engulas Do alimento do pensamento eu fui culpado por gula Enquanto mais vocês me odeiam Mas eu vou crescer por onde cês menos esperam Querem minha vida, querem meu dinheiro Eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram Enquanto mais vocês me odeiam Mas eu vou crescer por onde cês menos esperam Querem minha vida, querem meu dinheiro Eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram E eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram Querem minha vida, querem, querem meu dinheiro Eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram Eu quero que cês se fodam por onde sempre estiveram E eu quero que cês mais esperam